A casa é sua, Ter Saúde. Cultura e TVC. Olá, bom dia. Esse é mais um Ter Saúde que a gente recebe a cirurgiã dentista Célia Tosta para continuar com aquela nossa série de entrevistas a respeito da nossa autoestima envolvendo o nosso sorriso. Doutora, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez. Sempre um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. O prazer é meu, Tati. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. E eu já começo perguntando, continuando o assunto da semana passada, né? Hoje a gente vai falar sobre os implantes dentários, né? Então, para começo de conversa, para a gente entender direitinho o que são os implantes dentários e para quem eles são indicados. Os implantes dentários, eles são, na realidade, eles são pinos de titânio, tá? Que são utilizados para substituir as raízes perdidas. Então, ele está indicado para todo paciente que teve uma perda dentária, uma ou várias, tá? E que ele não tem mais a raiz dentária. Então, por exemplo, aqui eu tenho um dente, onde eu tenho a coroa desse dente e a raiz. Se o paciente perde essa parte, raiz, ele não tem condição de recuperar esse dente. Então, é colocado um pino de titânio cirurgicamente no osso, que vai substituir a raiz e sobre essa raiz artificial de titânio, é confeccionada a prótese. Então, literalmente é isso. É um pino de titânio, né? Onde sobre ele são feitas conexões protéticas e aí, então, é confeccionada a parte estética, que seria a coroa dentária. Entendi. E ele é indicado, desculpa, acho que você me fez a pergunta. Perguntei, sim. É para todo paciente que tenha a perda dentária, tá? Não existe, assim, uma... A partir do paciente, a partir do momento que o paciente perdeu o dente, ele pode colocar um implante. A limitação maior, não existe limitação, assim, de idade. Não existe uma idade máxima, existe apenas uma idade mínima, tá? Que seria aproximadamente 18 anos, onde a gente tem que considerar que o crescimento ósseo desse paciente já está finalizado, tá? Porque não pode ser colocado o implante antes que esse crescimento ósseo facial esteja finalizado. Isso é feito a partir de uma análise do profissional, pedindo, inclusive, exames específicos para verificar isso. Normalmente, através de radiografia de punho e outros exames que comprovam que esse crescimento ósseo está finalizado. E aí, então, a partir de então, pode ser feita a instalação do implante. Idade máxima, nós não temos, né? Desde que o paciente tenha a sua saúde sistêmica controlada em dia, não há uma contraindicação. E fazer o implante dói? A pergunta clássica, né? Todo mundo tem medo de dentista? Sim, o paciente chega, vai, doutora, vai doer? Veja bem, eu posso falar assim, não, o implante não dói, desde que, né? Aí começa a ser salva. Nós temos que ter o quê? O bloqueio dessa dor, né? Então, e esse bloqueio, ele é feito a partir da instalação de uma técnica anestésica adequada, tá? Então, realmente, o paciente, ele não vai ter dor se essa técnica anestésica for realizada de forma adequada pelo profissional. E hoje em dia, é muito comum nós usarmos, auxiliando essa técnica, a sedação leve desse paciente, principalmente em cirurgias um pouquinho maiores, tá? O que é essa sedação leve, né? Muitas vezes, o uso de medicações que fazem uma sedação bem básica, para o quê? Para diminuir a ansiedade. Com isso, nós controlamos a ansiedade e diminui também o limiar de dor desse paciente. Então, nós conseguimos controlar muito bem, tá? Agora, no pós-operatório, né? A gente não vai dizer, ah, eu não vou sentir nada. Você vai sentir um desconforto, né? Que é normal, é inerente a qualquer procedimento cirúrgico que nós façamos, tá? Mas, para isso, nós também entramos com medicações adequadas, já muitas vezes pré-operatórias, justamente para que a experiência do paciente seja a melhor possível. Menos traumática, né? Menos traumática possível. E o paciente, ele fica sem dente após a cirurgia? Não, não há necessidade. Normalmente, é muito difícil casos em que ocorra que o paciente tenha que ficar sem dente. Normalmente, é feita uma prótese provisória, né? E sempre esse paciente vai sair da cirurgia com uma prótese provisória que lhe permite ter a estética e o convívio social. Casos raríssimos, assim, não são raríssimos, assim, muito individualizados, às vezes, em casos de enxertos ósseos maiores, né? Prévios aos implantes, em que, às vezes, o uso de uma prótese for prejudicar a cicatrização, aí, às vezes, pode ser que a gente, naquele caso específico, a gente peça ao paciente, olha, vamos ficar um tempinho a mais, uma semana, 15 dias, talvez, sem uma prótese, para que não interfira na cicatrização desse enxerto, né? E, mesmo assim, são casos que a gente conversa muito bem com o paciente, se ele não tem nenhum compromisso social, nada, coisa assim, que ele pudesse, mas, normalmente, não fica sem uma prótese provisória. Ô, doutora, e quanto a questão do tempo, né? Quanto tempo, após a cirurgia, que pode ser realizada a prótese definitiva sobre os implantes? Então, a prótese definitiva sobre os implantes, ela exige um tempo de cicatrização. Inicialmente, né, logo no início da implanta notícia, existia um padrão, assim, né? Quando é no maxilar superior, nós vamos esperar de 4 a 6 meses. Se é no maxilar inferior, normalmente, 3 meses. Por quê? As características ósseas, né, do osso do maxilar, que é a parte superior, e do osso mandibular, são diferentes. Um apresenta uma característica de cicatrização mais rápida do que a outra, o maxilar superior em relação ao maxilar inferior. Então, normalmente, era definido esse padrão. Olha, no maxilar, 6 meses, no mandibular, 3 meses. Hoje em dia, lógico, é tudo muito, é o profissional que vai definir, ele que na hora da cirurgia, ele sabe qual o torque, como aquele parafuso ficou travado no osso ou não. Isso já é, isso é muito, assim, individualizado. O próprio cirurgião, a experiência clínica dele, dele ter uma sugestão, uma sensibilidade, quanto tempo, se vai esperar um pouquinho mais pra ativar aquele implante funcionalmente ou não. Mas o que eu quero dizer, assim, existia esse tempo padrão, só que hoje em dia, o que acontece? Várias marcas de implantes, na maioria são de titânio, mas houve um desenvolvimento na tecnologia muito grande, muito rápido. Então, essas superfícies, elas são tratadas quimicamente, e hoje em dia houve uma evolução muito grande que permite que essa cicatrização ocorra de forma muito mais rápida. Então, é muito comum nós ativarmos implantes, por exemplo, mesmo na maxila, com dois, três meses, tá? E na mandíbula, dois meses. E tem casos, inclusive, que a gente pode fazer o que a gente chama de carga imediata, principalmente casos estéticos, né? Ou casos em que a gente põe mais de um implante, por exemplo, inferior, cinco implantes unidos, e a gente pode ativar imediatamente esses implantes. Nossa, que positiva evolução, né? É muito, e é uma área que evolui muito, né? Falando em termos de tecnologia, de conhecimento científico, as evidências científicas, assim, comprovam, tudo é baseado em conhecimento científico e na literatura científica. Então, é um tratamento muito seguro, né? E que permite hoje, devido a essa evolução, essa maior agilidade em fazer esse implante funcionar. Legal. Agora, com relação aos tipos de próteses, né? Quais são esses tipos de próteses que podem ser confeccionadas? Então, a partir do momento que você... Tudo vai depender da necessidade do paciente. Então, por exemplo, se ele perdeu um dente, ele vai fazer uma prótese unitária, tá? Então, partindo do princípio do que eu expliquei, inclusive, acho que semana, na nossa conversa anterior, é de que eu preciso da instalação de um pino de titânio para substituir a raiz dentária. Então, ele pode perder uma prótese, um único dente, então ele vai fazer uma prótese fixa unitária, tá? Ele pode perder mais de um dente, por exemplo, ele pode perder vários dentes, então ele vai colocar vários implantes, e aí ele pode começar a fazer uma prótese fixa de três elementos ou mais, substituindo toda uma arcada, tá? Então, essas seriam as próteses fixas sobre implantes. Mas tem um outro tipo de prótese fixa, que é uma prótese fixa indicada quando o paciente, ele além de perder a raiz dentária e os dentes, ele perdeu também, ele teve uma reabsorção óssea. Nesse caso, o paciente, ele perde o suporte labial, ele fica com aquela boca murcha, né? Então, não adianta a gente repor só a parte estética, a gente repõe também a parte gengival, tá? Então, a gente consegue repor esse suporte ósseo, né? Então, essa é a chamada prótese protocolo, ela exige pelo menos a colocação de um mínimo de cinco implantes, mas é também uma prótese fixa. E existe a prótese overdenture, né? Que nada mais é do que uma prótese total, ela é removível, diferente dessas que eu expliquei, ela é removível e ela é retida por dois implantes aqui na região, no mínimo, tá? Pode ser até três ou quatro, mas no mínimo dois implantes. Ela é retida anteriormente pelos implantes e na parte posterior ela continua suportada pela mucosa. Então, nós temos um clips aqui, né? É um botãozinho dentro da dentadura. Pra encaixar. Pra encaixar, então ela faz mesmo como se fosse um botão. Ela abotoa aqui na frente, na parte anterior, essa dentadura. Então, a estabilidade da dentadura é muito maior. Era o que eu ia perguntar, tem essa segurança, tem essa estabilidade? Tem, ela oferece muito mais estabilidade do que uma dentadura suportada apenas pela mucosa. Um outro fator muito, eu gosto, sou apaixonada por esse tipo de prótese, porque ela é uma prótese menos onerosa, tá? Então, muitos pacientes, às vezes, por não ter condições, optam por ela e é uma ótima opção que vai devolver função, devolver estética, né? E uma coisa muito bacana, pacientes com mais idade, pacientes com 70, 80 anos, são pacientes com o quê? Isso aqui facilita muito a higienização, entende? Muitas vezes, esses pacientes, eles têm limitações motoras, que não permite uma higienização. Vamos supor eu colocar esse paciente aqui, olha, ele tem que ter, não adianta, quando eu olho um planejamento, eu não posso pensar assim, ah, tem osso, o paciente pode pagar, eu vou fazer isso. Não, ou ele tem saúde. Mas, por exemplo, essa é uma limitação, por exemplo, se o paciente não tem condições motoras, tem pacientes que têm problemas, ele não consegue fazer uma boa higienização, será que está indicado a fazer uma prótese fixa com cinco implantes, ele vai conseguir higienizar essa prótese? Muitas vezes, é mais indicado eu fazer uma prótese dessa, porque ela vai devolver a mesma função, a mesma estética, o paciente vai conseguir manter a saúde bucal, a saúde da gengiva, porque a mesma forma que eu perco dente, eu perco implante, entendeu? Então, é como eu falo assim, que o segredo do sucesso está muito no planejamento personalizado desse tipo de tratamento. E olhar além daquilo que você está vendo ali dentro do seu consultório, né, doutora? Exatamente. Outra questão, como saber se o implante já instalado está com algum problema? Tem como? É possível? Sim, assim, o paciente tem que estar atento aos parâmetros de saúde, né, de saúde, até a nossa saúde sistêmica, né, ela nos dá sinais, ela nos dá sintomas. Então, o paciente tem que ficar atento a esses sinais, né. O implante, ele tem que ficar um pouquinho mais atento, por quê? Porque o implante, ele não tem, ele não é um dente que tem aqui nervo e vascularização no interior dele, você concorda? Então, esses sintomas, que os principais são o quê? Dor, edema, que é inchaço, a gengiva ficar vermelha, né, ele apalpar e sentir aquela dor. Essa dor, né, ela está vindo dos tecidos próximos ao implante, não exatamente do implante. Um dente, se ele tem dor, normalmente ele tem uma dor bastante aguda, né, porque ele tem no interior dele, da raiz, né, ele tem vasos, ele tem nervos, o implante não. Então, o paciente, ele tem que estar atento a esses sinais. Tem sangramento, tem edema, inchaço, né, tem dor, tem alguma secreção, ele percebe alguma secreção. Então, ele tem que ficar atento a isso e aqui eu vou dar a minha dica, né, visite o seu profissional de confiança regularmente, porque essa é a, eu acho que é o maior conselho que eu posso dar para realmente trabalhar em cima da prevenção, né, que eu acho que é o que a gente busca, né, como profissional e o paciente, ele vai, ele vai, com isso, ele vai manter a saúde bucal dele e do tratamento que ele tenha sido realizado, seja implante ou não. Certo. Doutora, uma última pergunta, mas existe alguma contraindicação? A contraindicação para o implante? Isso. Não, não existe nenhuma contraindicação. A única contraindicação, como eu te falei, assim, uma limitação que eu posso falar é a questão da idade, tem que ficar atenta a essa idade, se o crescimento ósseo facial já terminou. A contraindicação seria assim, existem alguns casos, tem que, o profissional tem que estar atento à saúde, a parte sistêmica desse paciente, a saúde dele tem que estar em dia, né, então, por exemplo, pacientes diabéticos, hipertensos, fumantes crônicos, assim, que fumam muito, né, isso o profissional, ele tem que estar atento a partir de uma anamnese clínica, que é um questionário, investigar a saúde desse paciente, porque existem algumas situações que sim, contraindicam, talvez não de forma permanente, mas nós temos que, olha, você tem que tratar essa condição, e aí vamos controlar isso, e a gente volta para fazer um tratamento. E uma outra, que eu diria, essa seria a maior contraindicação, assim, olha, agora não dá para a gente fazer. E eu, então, eu diria, assim, que existe a contraindicação e as limitações. As limitações seria ficar, o profissional verificar a questão da idade, do crescimento ósseo, e uma limitação importante seria a ausência de osso também, né, porque esse parafuso, ele tem um comprimento e uma espessura. Então, eu tenho que ter aqui uma quantidade de osso em altura, em espessura, suficiente para eu colocar esse implante. E quando nós temos, nós temos tanto na parte superior quanto inferior, nós temos estruturas nobres, tá? Na parte inferior, nós temos alguns nervos, e na parte superior, nós temos o seio maxilar, que limitam o tamanho e a espessura desse implante. E isso vai estar de acordo com a quantidade óssea que esse paciente tem. Então, se esse paciente tem um osso muito fino, ou muito curto, muito baixo, Então, aí nós temos que, é uma limitação, e nós temos que pensar a partir daí na realização de enxertos ósseos para aí, então, poder colocar os implantes. Essa seria uma limitação.